Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue a sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrindo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL